Aparecer 687,13 da 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 489,13, relator deputado Sérgio Toledo, concedente do Itália de Pública, o Grupo Gay de Maceió. Em discussão. Encerra a discussão, coloque em votação os deputados que aprovam. Permaneça a comissão. Para discutir, deputado, desculpe, para discutir o deputado Ricardo Nézinha. Senhor Presidente, questão de ordem. Eu gostaria que, se possível, o primeiro-secretário pudesse ler o parecer da proposta de emenda constitucional nº 53, sobre a questão que se trata sobre o assunto que altera a redação do artigo 152 da Constituição do Estado de Alagoas. essa PEC, seu presidente, é sobre a questão dos procuradores autáticos e procuradores de Estado. A gente fez uma PEC, no qual a gente foi autor, e fez com que a gente pudesse descentralizar os serviços, ora vista que está todo centralizado na Procuradoria-Geral do Estado. E essa Casa aprovou, essa PEC, essa PEC foi aprovada, descentralizou os procuradores autárticos. Hoje estão legítimos em dar o parecer nas autarquias e fundações, e os procuradores de Estado na administração direta. Recebemos agora uma PEC do Governo do Estado, centralizando, mais uma vez, a questão da PGE. Aí temos aqui um parecer, gostaríamos que o PEC pudesse ler, para quem pudesse botar em votação. Seu objeção, deputado, um caminho para a mesa, que ainda estamos na hora do expediente, portanto não há absolutamente nenhuma quebra regimental, e pode sim o primeiro secretário fazer a leitura, e já passo a palavra para o primeiro secretário, para que proceda o expediente. Parecer nº 690, barra 13, da 2ª Comissão de Constituição e Justiça, redação final. Oi, redação. Processo nº 001, 358, barra 12, deputado Ricardo Nezinho. Relator, deputado Ricardo Nezinho. Parecer sobre a emenda constitucional nº 53, barra 2013, de Autoria do Poder Executivo, que altera a redação do artigo 152 da Constituição do Estado de Alagoas, e a comissão é pela sua rejeição, seu presidente. É o que consta o expediente. Continuando a discussão e votação dos pareceres, a mesa, a presidência acabou de ler o parecer nº 688, barra 13, da 2ª Comissão de Constituição e Justiça, relator, deputado Sérgio Toledo, sobre o processo 670, que concede o título de cidadão honorário do Estado de Alagoas, ao Francisco Edson Maia da Costa. Em discussão. Encerra a discussão, coloque em votação os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Parecer 689, barra 13, da 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo nº 639, barra 13. Relator, deputado Ronaldo Medeiros, considero de unidade pública a Associação dos Reinais Crônicos de Alagoas. Em discussão. Encerra a discussão, coloque em votação os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Parecer 690, barra 13, da 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo nº 1.358, barra 12. Relator, deputado Ricardo Nezinho. Que, da PEC 53, barra 13, de autoria do Poder Executivo, que altera a redação do artigo 152 da Constituição do Estado de Alagoas, que a Comissão, é pela inadmissibilidade da proposta da Emenda Constitucional. Em discussão. Encerra a discussão, coloque em votação os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O parecer da Comissão. Encerrada a hora do expediente, os deputados inscritos no expediente, gostaria de pedir para que nós transferíssemos para as explicações pessoais. Mas, questão de ordem, conceda a palavra ao deputado Júlio Sr. Cabral. Sr. Presidente, eu quero aproveitar o momento para reivindicar à mesa diretora, que nomeie relator especial. Tramita nessa casa um projeto de alteração do artigo 70 da nossa Constituição do Estado, que visa, exatamente, altera o parágrafo único que permite a reeleição dos membros da mesa diretora. Esse projeto é de dezembro de 2011, Sr. Presidente. E já fiz um apelo, esse não é o primeiro apelo, é o segundo apelo. E gostaria que, V. Exª, nós ficamos sem informação, porque o sistema não informatizado não nos permite, de imediato, localizar onde se encontram os processos. Então, eu gostaria que, V. Exª, nomeasse relator especial, esse processo já estourou todos os prazos, e que, antes que encerre o semestre, nós pudéssemos, assim, fazer, votar. Até porque essa mesa diretora encerra seu mandato, não tem mais nenhum conflito. E gostaríamos de que pudéssemos decidir, uma vez que o projeto... Acolho o requerimento verbal de V. Exª, e já nomeio o deputado Ricardo Nezinho como relator especial das matérias que, V. Exª, solicita. Inclusive, já era para ter colocado na porta, mas já está... Só confirmando que são dois projetos, altera o regimento e a Constituição, porque assim deve ser o procedimento. Os dois projetos, deputado. Os dois projetos, relatório especial do deputado Ricardo Nezinho. Questão de ordem, deputado. Questão de ordem, deputado J.H.C. Sr. Presidente, aproveitando o ensejo, eu gostaria também, junto com esses projetos, existe um que é semelhante ao do deputado Jouto Cabral, mas com razões distintas. Fala também da escolha dos membros da mesa diretora, quanto às eleições, não por boco, mas sim, como na Câmara dos Deputados, votação em apartado, em que você pode eleger cada um para a titularidade de cada cargo. Então, neste bujo, seria interessante que V. Exª foi da mesma época, e nós precisaríamos que também este projeto, junto com este, dado o momento que vai se discutir a reeleição da mesa diretora e a forma como se dará, ou seja, o procedimento de escolha, seria necessário também que esses dois projetos corressem paralelamente para a gente, de uma só vez, decidir sobre as eleições, o procedimento e sobre a forma como nós vamos fazer as escolhas dos representantes da mesa diretora. Deputado, eu acolho também o requerimento verbal de V. Exª e, por dependência, eu nomeio também o deputado Ricardo Nezinho como relator deste projeto que V. Exª agora levanta. Encerrada a hora do expediente, passamos à ordem do dia. Conceda a palavra ao primeiro secretário, assumido a primeira secretaria, o deputado Marcelo Vito, para que proceda a verificação de coro. Deputado Fernando Toledo. Deputado Antônio Albuquerque. Deputado Sérgio Toledo. Deputado J. Cavalcante. Deputado Maurício Tavares. Deputado Marcelo Vitor. Deputado Marcos Barbosa. Deputado Dodô Holanda. Deputada Flávia Cavalcante. Deputado Severino Pessoa. Deputado Edvaldo Gaiafilho. Deputado Gilvan Barros. Deputado Inácio Loyola. Deputado Esnaldo Bulhão Júnior. Deputado Jefferson Moraes. Deputado João Beltrão. Deputado João Henrique Caldas. Deputado Joãozinho Pereira. Deputado Joutson Cabral. Deputado Marquinhos Madeira. Deputado Nelito Gomes de Barros. Deputado Olavo Calheiros. Deputado Ricardo Nezinho. Deputado Ronaldo Medeiros. Deputado Temote Correia. Deputada Thaís Guedes. 20 deputados presentes, Sr. Presidente. Havendo número regimental, passamos à ordem do dia de número 149, barra 2013, da sessão do dia 21 de maio de 2013. Processo número 17, barra 2013. Discussão e votação do veto total ao projeto de lei número 35, barra 2011, de autoria do deputado João Henrique Caldas. Dispõe sobre o uso de sacolas plásticas biodegradáveis para condicionamento de produtos e mercadorias a serem utilizadas nos estabelecimentos comerciais em todo o território alagoano. Em discussão, para discutir o autor da matéria, deputado J.H.C. Sr. Presidente, com o superdâneo no artigo 185, gostaria, na condição de líder, pedir o adiamento da votação deste veto, pois as razões do veto e a grande grau de complexidade em que os deputados enfrentam em ter acesso às matérias aqui na Casa. Por isso que eu gostaria de mais tempo para poder até defender como foi o propositor deste projeto. Muito obrigado. Acolho o requerimento verbal de V. Exª e a matéria fica adiada. Processo número 367, barra 2013. Discussão e votação do veto total ao projeto de lei número 376, barra 2012, de autoria, Sr. Deputado João José Pereira Filho. Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de equipamentos de controle de emissão de gases na atmosfera pelas usinas sucro-alcooleiras do Estado de Alagoas e das outras providências. Em discussão, para discutir o deputado Esnaldo Bulhões. Sr. Presidente, na verdade, não é para discutir, é para levantar uma questão de ordem, solicitar adiamento desta votação para que seja possível que eu tenha conhecimento dos argumentos do Governo do Estado para vetar o projeto de lei de autoria do deputado João José Pereira. Acolho o requerimento verbal de V. Exª e também adianta a matéria. Processo número 368, barra 2013. Discussão e votação do veto parcial ao projeto de lei número 364, barra 2012, de autoria do Sr. Deputado João José Pereira Filho. Define procedimentos, proibições, estabelece regras de execução e medidas de precaução a serem obedecidas quando do emprego de fogo e práticas agrícolas, pastoris e florestais das outras providências. Em discussão, para discutir o deputado Esnaldo Bulhões. Questão de ordem, Sr. Presidente, pelos mesmos motivos da matéria anterior, da 376, peço o adiamento da matéria, é hora discutida. Acolho o requerimento verbal de V. Exª e também adianta a matéria. Processo número 729, barra 2013. Discussão e votação da indicação número 258, barra 2013, de autoria do Sr. Deputado Ronaldo Medeiros, Apelo ao Prefeito de Maceió, no sentido de providenciar a troca de 17 postes que estão prestes a cair no loteamento conjunto Colibri, bairro do Clima Bom 2. Em discussão? Encerra a discussão, coloque em votação os deputados que aprovam ou permaneçam a comissão. Aprovado. Processo número 730, barra 2013. Discussão e votação da indicação número 259, barra 2013, de autoria do Sr. Deputado Ronaldo Medeiros, Apelo ao Prefeito de Maceió, no sentido de providenciar a conclusão dos trabalhos de implantação e iluminação dos postes que foram colocados pela Eletrobras de 2007 a 2009. Em discussão? Encerra a discussão, coloque em votação os deputados que aprovam ou permaneçam a comissão. Aprovado. Processo número 731, barra 2013. Discussão e votação da indicação número 260, barra 2013, de autoria do Sr. Deputado Ronaldo Medeiros, Apelo ao Prefeito de Maceió, no sentido de providenciar a implantação de uma linha de ônibus de integração, saindo do terminal dos ônibus de Clima Bom, indo pelas ruas São Luís, Nossa Senhora da Conceição, e entrando no povoado fronteiro, no Clima Bom. Em discussão? Encerra a discussão, coloque em votação os deputados que aprovam ou permaneçam como estão. Aprovado. Esse processo, senhores deputados, estão fora da relação, porque foi aprovado o regime de urgência para os mesmos. Processo número 806, interessado do gabinete do governador, projeto de lei número 460, barra 2013, mensagem número 22, barra 2013, dispõe sobre o reajuste dos subsídios e vencimento dos servidores públicos e militares da administração direta das autarquias e fundações públicas e adota outras providências. Em discussão? Encerra a discussão, coloque em votação os deputados que aprovam ou permaneçam como estão. Aprovado. Processo 840, interessado mesmo a diretora da Assembleia Legislativa, projeto número 462, barra 2013, dispõe sobre o reajuste dos subsídios do governador, do vice-governador e dos secretários de Estado e adota outras providências. Em discussão? A discutir, o deputado Júlio, senhor Cabral. Sr. Presidente, o primeiro, eu não vi o teor do projeto, o conteúdo, o reajuste do governador e do secretário está na, o percentual é o mesmo dos servidores? O mesmo percentual, senhor deputado. E esse, a origem desse projeto é a Assembleia Legislativa, não é isso? É que tem que ser. Conforme dispõe Constituição e Regimento. Então, eu só queria, já considerando que nós vamos, e naturalmente, fazer a reposição salarial do excelentíssimo senhor governador, eu queria que faça o apelo que recebi que o senhor governador do Estado caminhasse para essa casa um projeto também cuidando do reajuste dos procuradores autárquicos que estão sendo esquecidos pela informação que foi nos passada. Estão há praticamente oito anos sem que o governo mande o reajuste dos procuradores autárquicos. E como, pelo que nos consta, está se reajustando governador, secretário e servidores, então, faço apelo até que o líder do governo, que é um homem sensível, que leve ao senhor governador também, que mande para essa casa o reajuste dos procuradores autárquicos, que são poucos, e que se estão há oito anos, que faça justiça e mande o percentual referente aos oito anos, a reposição salarial referente aos oito anos, nem que seja parcelada, mas que faça justiça, porque essa casa aqui tem se preocupado, inclusive com os nossos servidores, que eu acredito que vossa excelência deverá logo em breve anunciar também a questão dos servidores da casa. Então, era isso. Sem mais nenhum óbito. Antes, eu gostaria só de informar a vossa excelência antes de continuar o debate, só para a questão de informação, que na medida enviada pelo governo do Estado, também inclui os procuradores autárquicos. Tem que estar na mesma matéria da administração direta, das autarquias e das fundações, os procuradores se envolvem também, se incluem. Mas no caso, senhor presidente, normalmente, pelo que consta, o reajuste dos procuradores normalmente correm separado, tem uma lei específica. Se não, se está contemplado, pelo menos, essa informação até, pelo menos, ontem à tarde, hoje pela manhã, quando conversei com um dos representantes, não era de domínio público, ou pelo menos, eles não tinham essa informação. Mas se consta, então, melhor ainda, que fica já a resposta dada e eu espero confirmar junto a categoria. Obrigado. deputado Jefferson Moraes. Senhor presidente, há poucos instantes, o eminente deputado Olavo Calheiros fez um questionamento ao líder do governo e acredito que ele talvez estivesse em outra conversa, não sei se ele estava aqui no plenário, mas não ouvi do líder do governo resposta ao questionamento do deputado Olavo Calheiros com relação, já que em outra oportunidade, um aumento que foi concedido ao governo do Estado e foi criada toda uma polêmica na imprensa como se a Assembleia estivesse concedendo um aumento ao governador sem que ele tivesse feito o pleito. Eu entendo que o questionamento, essa questão do reajuste do salário do governador, do vice-governador e secretários, tem a ver com outros servidores estaduais. Eu gostaria de ouvir do deputado Valgaia, se é do conhecimento do governo, se essa matéria foi acordada com o governo do Estado, com o gabinete civil, para que amanhã não possamos ler na imprensa que o governador não quer esse reajuste. Ainda para discutir, questão de ordem, depois eu passo para o líder do governo, o deputado Ronaldo Medeiros. Era nesse mesmo sentido, senhor presidente, para o líder do governo se pronunciar que nós votamos na CCJ também essa matéria e a gente fica às vezes vulnerável. De repente aparece uma notícia que nós aprovamos um reajuste para o governo, secretários, delegados também, alguns servidores, os fiscais, os auditores fiscais e de repente passa que a casa está fazendo desgraciosamente. Para discutir ainda o deputado Ricardo Nezinho. Senhor presidente, realmente esse questionamento do deputado Olavo Galheiros e o deputado Jefferson faz aqui na plenária, a gente fez lá nas comissões. Porque da outra vez chegou com o sentimento que o governador pedia para que aquele aumento acontecesse porque era um aumento que seria também dado aos delegados e ao pessoal do fiscal de renda. E, por surpresa nossa, o governo no outro dia veta o aumento que ele mesmo pediu e tivemos realmente esse cuidado de saber se realmente era um pedido do governador para que a gente não passasse aqui que estava dando aumento ao governador e ele, sem querer, esse aumento vetava e deixava a casa numa situação realmente complicada. Porque, quando chega na imprensa, chega de uma forma realmente distorcida e, como tantas e tantas vezes, cai, recai na Assembleia Legislativa. Mas o líder do governo, que também faz parte da comissão, deputado de Valgaia, em plena comissão, disse que realmente o governador pediu esse aumento e que realmente não vai vetar para que não deixe a Assembleia Legislativa numa situação, às vezes, vexatória, de constrangimento. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Para discutir, o líder do governo, deputado de Valgaia. Senhor presidente, na verdade, o governo tem conhecimento de que essa matéria está tramitando aqui, até porque eu fui convidado e foi solicitado que encaminhasse essa matéria do reajuste do governo, do governador e do vice-governador, até porque também tem parte dos servidores que são beneficiados através do aumento desse reajuste, no caso dos delegados e os fiscais. E, se eu não me engano, anteriormente, quando foi vetado, foi porque foi detectado que parece que ultrapassava a lei de responsabilidade fiscal, se eu não me engano, naquela época. Mas eu gostaria de dizer à casa que o governo está sabendo que está sendo tramitando essa casa e que vai ser aprovado até porque a solicitação foi feita dessa reunião que eu fiz lá no Palácio. Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Srs. Deputados. E, servo a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira votação. Estando a matéria em regime de urgência e dependendo, inclusive, dos servidores públicos e estaduais para receberem nesta folha deste mês em curso esse reajuste, votaremos a matéria e convocarei para votarmos em segunda discussão. e aí